Olha, Xande, você sabe, os ingressos já foram esgotados, ontem a gente já anunciou pra todo mundo, né? Vai ser um mar de gente, não tem onde mais colocar gente aqui nesse cartelão. E aí, cara, como é que está o coração do Xande? Ah, foi bem feliz, né? Estou muito feliz, assim, a gente imaginou esse momento no ano todo, né? Que foi na agenda, então, que foi como o talento que a gente ia fazer desde os 15 anos. Isso é um dado especial, isso é um fechamento difícil, tudo que aconteceu nesse ano, em 2017. Então, aqui, eu tenho só uma grande ideia, tanto para a gente, de desmontar os ingressos antes do evento, de voltar de verdade a minha central, porque amanhã vai rolar uma energia sem igual. Acho que vai ser o melhor show da minha vida, se não for o melhor, né? E essa super estrutura que está sendo montada aqui, você é um cara que gosta de acompanhar tudo de perto, né? Você está aqui acompanhando, eu vi que você já passeou ali pelo palco, né? Pois é, porque eu era bold, né? Então, a gente não perde esse tema aqui, gostar de som, de palco, de iluminação. Então, eu gosto de dar uma qualidade para quem vem curtir, porque não é só você vir para a festa e beber isso, tem que ouvir o som, tem que estar bom, tem que estar uma luz legal, não é só você entrar na festa, dançar e ir embora. Se você não ouvir a música, você não consegue dançar. Agora, Xande, a gente estava passando nas lojas de fantasias, certo? Estão todas lotadas, não tem mais fantasia. Quem deixou para a última hora, igual o ingresso do avião, quem deixou para a última hora não tem mais. Pois é, não tem mais. Entendeu? Xande, a sua fantasia. E aí, você vai poder revelar para a gente aqui? Não posso, não posso. Só na hora que eu subi no palco. Só na hora que eu subi no palco, assim, eu fui antes de a gente olhar a minha fantasia que está sendo feita, cara, a cidade comprou ideia do evento, assim, é muito legal. O primeiro ano, que foi o ano do ano passado, que eu acabei de fazer esse evento, eu fui contra, porque na minha cabeça, 15 mil pessoas não viram para um show fantasiado. E aí, vieram. E aí, a cara foi muito bom. E esse ano, a gente triplicou o culto, né, os ingressos que já tem vendido. Assim, a cidade se vestiu de fantasia, só se fala disso. A frase que eu mais escuto de fantasia é você vai de que? É, qual é a fantasia? Você vai de que? Até dos famosos, já vi alguns famosos postando aí nas redes sociais, né? Você vai de que? Olha, Xande, o público está esperando muita música boa, como sempre são os sonhos do avião e do forró, né? Você lançou um CD agora de sucesso que já está na boca do povo, músicas inéditas, certo? Mas agora, o público que vai lotar aqui, Arena Castelão, vai poder esperar também as músicas das antigas? Com certeza. Ano passado, assim, o aviãozinho é bom a gente tocar para o aviãozinho, porque é um ensino que compreende musical, assim, a gente faz duas horas de show normal e quando passa essas duas horas, quem faz o refletório são eles. Então, eu fico muito à vontade, eu não fico moiado em fazer aquele showzão todo quadrado, todo fechado. A gente faz o show, eu gosto muito com a música, de entregar uma música legal, mas depois de duas horas de show, amiga, aí é só alegria. Aí quem vai curtir a festa sou eu, então fico à vontade, pergunto o que é que eles querem ouvir, sempre no palco, com o mundo também, porque eu fico também que é aniversário de 15 anos, né? Todos nós, né? Xande está debutando, hein? A festa Aviões Fantasy vai acontecer amanhã, a partir das 20 horas, os portões já estão abertos aqui para todo mundo que quiser entrar nessa festa, tá? Xande, eu quero que você finalize essa entrevista, mandando um recado para todos os aviãozeiros que fizeram questão de comprar os seus ingressos antecipados, que vão lotar e tornar essa festa incrível, juntamente com você e todos os seus convidados especiais. Eu queria agradecer a Rádio 100, primeiro, por essa parceria, vestiu a fantasia do evento também. Sem ela, a gente não teria conseguido tanta repercussão. Vai estar aqui amanhã para a gente ao vivo também. Então, eu queria agradecer você que comprou o ingresso e venha se recortir o melhor show da sua vida. Quem está garantindo sou eu, que eu estou ansioso para subir nesse tal que destrói tudo, não vou sentir. Se o comandante está falando, está falado, né? E olha, vamos finalizar aqui então, falando o nosso cordão que você conhece bem, que você também faz parte da história da Rádio 100, viu? Xande, está tudo bem? Está tudo 100, 100%. Está tudo 100. Ricardo, é com você. Estamos ao vivo aqui, Wagner? Esse aqui é o meu? É. Olha aí, gente, a gente está aqui no Castelão, já finalizando tudo. Estou aqui, estou aqui também. Queria agradecer a todos vocês que comparam a nossa ideia, mais uma vez, mais um ano. 15 anos de aviões, esse ano vai ser diferente, vai ser o maior evento que a gente já fez para vocês, pode ter certeza. Venha com alegria, esqueça os problemas, que a noite vai ser mágica. Vamos entrar a noite pelo dia, se Deus quiser, vamos fazer sol raiar aqui dentro desse castelão. Queria agradecer a todos vocês que vêm aqui de outros estados. Eu estava no Banho de Contas, pessoal de Manaus, Pará, pessoal de Pernambuco, pessoal de Brasília, pessoal aqui também. Então, queria agradecer a Nação Aviãozeira, que comprou a nossa ideia. E amanhã vocês não vão se arrepender, vai ser o melhor show da vida de vocês. Obrigado, gente. Estamos aqui no Castelão, afirmando tudo para receber vocês para a festa fantasia de verdade, a maior festa fantasia do Brasil. Aguardem aí, que amanhã o bicho pega. Valeu, gente. Um beijo.